Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma tiragem aqui do nosso canal Rainha do Universo, dia 12 de setembro. Vamos lá, aos aniversariantes do dia, um beijo enorme, que o papai te abençoe com muita longevidade aí de anos, viu? Ó, outra coisa também, eu já falei, comentei com vocês que as consultas com a Azul estão na promoção. Tem muita gente procurando as consultas, então não perde a oportunidade, porque daqui a pouco a agenda de setembro acaba. Acaba. Então, tá aí na descrição do vídeo o contato da minha equipe. Gente, não responda ninguém no Facebook. Não é a minha equipe que tá chamando ninguém no Facebook. Tem gente aí, gente, os fakes estão usando a minha imagem, umas minhas fotos e chamando o cliente lá, os seguidores lá no Facebook, no mensage. Pelo amor de Deus, não responda, denuncia. Se chamar você falando que a Rainha do Universo, que a Azul é mentira, não sou eu, não é a minha equipe no Facebook, tá? Vamos lá, então. Energias predominantes para Ares. Ariana e Ariana, olha só, desbloqueio no amor, tá? Aqui, se você tem passado por dificuldades amorosas aí, falta de entendimento no relacionamento, provavelmente aí nessa quinta-feira as coisas vão dar uma amenizada, tá? Decisões terão que ser tomadas agora, tá? Não é para esperar amanhã, não. Decisões sendo tomadas, decisões importantes que vão mudar toda a situação aí. Todo um trajeto, surpresas chegando, a parte da justiça veio com vitória, ou seja, justiça do homem, vitória para você, justiça divina, vitória para você. Então é uma energia bastante positiva aí para quem tá aguardando algum tipo de resultado, processo, justiça, e isso é muito bacana. Aqui também tá falando de novas pessoas que chegam para a tua vida, ou já chegou alguém, e essa pessoa realmente tá meio que bagunçando. Deixa eu explicar por quê. Essa pessoa chegou na tua vida, só que essa pessoa deixou pendência, deixou pendência amorosa para trás, e tá bagunçando o coreto aí. Ah, Zuri, eu amo, mas a gente tá com problema com o passado dele, e realmente, você conheceu essa pessoa, essa pessoa tinha realmente o passado, que pode trazer problema hoje, problemas graves. Não é pouca coisa, não, tá? Se fosse você, não dormia no ponto, não. Tá bom? Paruzinho aqui. Para de achar que toda responsabilidade tem que ser sua. Parece que tem pessoas que só acham que você tem que resolver, só você tem aí o cargo, né, de estar resolvendo tudo pra todo mundo, né? Às vezes você carrega os seus fardos tão sozinho, mas quando você precisa de alguém, ninguém tá lá pra estar te auxiliando, isso é cansativo. Eu acho que é hora de você pensar mais em você, é hora de você procurar resolver mais as suas pendências, tá? Deixa essas pessoas um pouco de lado. Ah, mas depende, você tem que cortar essa independência de você, tá? Pessoas ao seu redor. Touro. Taurino, taurina. Taurino, taurina, aqui veio um corte. Uma amizade sendo cortada ou um relacionamento sendo cortado à base de uma traição, né? Alguma situação acontece e realmente esse convívio, esse entrosamento, essa situação aí de amizade ou até mesmo em relacionamento será cortada, mas ser cortada por traição, tá? Engraçado que eu tô vendo mensagem aí. Pode ser que a pessoa mande uma mensagem pra você, pode ser que a pessoa mesmo corte essa ligação com você, se sentindo traído, ou a pessoa realmente aí, né, não querendo dar nome aos bois, se afaste de você. Carta da separação também veio, realmente é um dia de mudança, tá? E eu não vou nem dizer que seja assim, eu tô vendo você meio que abalado diante de fatos, diante de situações. De novo veio, ó, verdade, divinatão, na separação, o dia vai ser um dia tenso, porém, seja grato por esse dia, porque vai trazer verdade, vai trazer aí quem é quem na história, máscaras vão cair, aí você consegue realmente enxergar, né, quem é quem, que você pode ou não pode confiar, porque hoje em dia isso tá tão difícil você confiar em alguém, a decepção é certa, né? Ó, aqui tá falando de uma situação aonde você começa a analisar as situações que já passou e começa a trazer isso pro teu hoje, como se falando assim, gente, parece que a história se repete, poxa, tá sempre acontecendo isso comigo, poxa, a sua intuição aqui é uma intuição que não tá limpa, é uma intuição que pode haver erros, você intui, mas não intui de uma forma correta, então não dê muito ouvido à tua intuição ou analisa essa intuição aí com muita sabedoria e para de ficar comparando o que já passou com o teu hoje, porque isso acaba favorecendo aí energias mais pesadas. Gêmeos. Geminiano, Geminiana, Geminiano, Geminiana, aqui veio uma energia, digamos assim, a aproximação de alguém aí, tá nessa cada feira, estavam afastadinhos, era um relacionamento sem muito léssico-léssico, mas parece que tem uma aproximação da pessoa aqui, né, e isso pode realmente trazer melhorias aí no teu campo amoroso, confirmou aqui pra mim, espiritualidade agindo em seu favor em situações aqui, vejo maior proteção, maior estabilidade realmente, aqui, eu só tô vendo aqui os casamentos passando por uma situação complicada, tá? Aí já tá com roubo de energia, você tá se sentindo injustiçada dentro do casamento, você tá se sentindo pequena, pequena dentro do casamento, e isso aí realmente vai ter muita reviravolta. É como se você estivesse insatisfeita, satisfeita com esse relacionamento, com as coisas que estão acontecendo, mas tem aí reviravolta, os acontecimentos, é um dia meio pesadinho, tá? Olha só, é hora, assim, nós fazemos julgamentos com frequência, né, e o que que acontece? Esses julgamentos às vezes nos atrapalham, tá, a enxergar realmente o que está diante de nós. Evita um pouco os julgamentos no dia de hoje, para de ficar julgando, para de ficar, sabe, achando que o seu julgamento é que é o certo, porque isso tem atrapalhado você enxergar outras coisas. Para de julgar que a sua visão vai se abrir aí, para as coisas que realmente você necessita enxergar. Câncer. Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana, tem reconciliação, tem retorno aí, tá? É uma energia de procura, uma energia de mais singeleza. Carta do Lírio veio, trazendo aí presentes do universo, né? Opa! Trazendo mais harmonia, né? Relacionamentos aí que podem realmente melhorar aí, de venta em polpa. A carta da traição no casamento veio, mas me parece que o tiro sai pela colatra. Então, assim, se você estava num relacionamento onde a pessoa te traiu, provavelmente vai ter um... Essa pessoa vai pagar de alguma forma. Então, tem assim... Não é vingança, né, gente? É como se a espiritualidade fizesse com que essa pessoa pagasse aí, na mesma moeda, o que essa pessoa fez. E eu vejo você meio que satisfeita com essa situação. Verdade vindo à tona, sobrou uma mulher. E essa mulher não é o que... É como se... Essa mulher não é frucose cheire? Não. Mas me parece que verdades vêm pra você, pra você realmente saber com quem você tá lidando. Pode ser essa história da rival que eu vi aqui em alguns casamentos? Pode. É melhor você saber do seu inimigo, porque você vai saber como lidar com essa energia. Então, vem coisas aí pra que você fique consciente de qual é realmente o caráter dessa pessoa, dessa mulher. É uma mulher, tá? Que veio aí como você descobrindo coisas sobre ela. E realmente, a carta dela veio aqui de novo, tá? Não se sinta ameaçada, não se sinta diminuída diante dessa pessoa, ok? Muito pelo contrário, você tem aí forças o suficiente pra combater essa pessoa, por mais que você ache que ela também tem potencial. Você também tem, não esquece disso não. Vamos lá para Leão. Oi Leão, tudo bem? Leãozinho querido do meu coração. Leão, olha só. Aqui você tá despertando inveja realmente. A carta do sol veio de cabeça pra baixo, ou seja, você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de brilho, mas tem alguma coisa te ofuscando. Tem energia te atrapalhando, energia de inveja, energia de falsidade. E sabe o que é que isso? Se trata do meio que você tá andando, no meio que você tá frequentando, ou no meio que você vive, tá? Aqui uma surpresinha pra você, que pode ser um presente de um amigo, pode ser um agrado. Pode ser alguma coisa que chegue aí realmente pra te alegrar um pouco aí nessa quinta-feira. Se tratando de amor, tem amor aí que pode chegar, não vou falar que é amor novo, gente, alguém chega. Só que essa pessoa, você pode até ficar empolgada, empolgada com ela, mas se a pessoa tá com problema espiritual, pode te dar dor de cabeça, tá? Ah, tô conhecendo uma pessoa, Zuri. Pois é, essa pessoa pode te dar dor de cabeça, porque essa pessoa tá comprometida espiritualmente falando. Aqui, fala, né, da sua força, da sua fé. Você realmente é uma pessoa de fé diante das situações, porque às vezes você olha e só te resta isso, a fé. Pra você aí lutar as suas lutas, né, e vencer suas batalhas. Só te resta a fé, porque às vezes a gente olha e parece tudo tão difícil, tão complicado, mas eu vejo vocês aí realmente insistindo na energia de fé. E quem tem fé, como eu digo, tem tudo. E aí eu vejo realmente aí você conseguindo vencer batalhas, tá? É isso voltado pra sua fé. Virgem. Virginiano, virginiana, virginiana, aqui veio uma energia, presta atenção, de preocupação. Alguma coisa que tá te preocupando, que pode ser um assunto familiar, pode tá tirando sossego. Você se preocupar com A, com B, com C, e você tá num momento e parece que você tá se preocupando em excesso. Sabe aquela coisa que não precisava ser tão grandiosa, mas parece que você tá dando tanto êfase, tanta importância pra situação e tá sofrendo de uma forma desnecessária. Você vai me levar mal, não. Porque olha só, ah, o meu filho quebrou um dedo. Ai, meu Deus, o meu filho vai morrer. Ah, aconteceu isso. E agora? Parece que você começa a trazer pra essa situação catástrofe. Piorando a situação. Sabe, você acaba potencializando uma piora na situação, quando na realidade não é isso tudo. É o exagero aí. Me perdoe, mas é assim, tá? Outra coisa aqui também. Aqui tá falando, né, de decisões voltadas pra alguma coisa no passado que você deixou lá atrás, mas agora é hora de você resolver e decidir. Mas que vai te trazer prosperidade essa resolução. E realmente tá muito boas notícias aí voltadas às situações passadas, às situações que não se resolveu, que tava atrasada aí pra se resolver, tava se arrastando. E agora parece que vai ter uma resposta, vai ter aí um feedback de situações que estavam se estagnando. E realmente, ó, você seguindo avante, tá? Agora você pode prosseguir. Agora você pode dar continuidade a planos, projetos. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Uma oportunidade pra você. Algo chega pra tirar tua preocupação. Você tava muito preocupado com a situação, mas chegou uma notícia, uma situação que vai elevar aí o seu entusiasmo. Vai elevar aí a sua energia, tá? Boas notícias aí. Por mais que esteja, que tenha alguém querendo puxar teu tapete, queira você ver mal das pernas, queira te ver mal das pernas. Você ainda pode ainda filtrar essas energias, você ainda pode derrubar essas energias, tá? Eu vejo alguma coisa acontecendo pra te entusiasmar, pra te empolgar. E aí, quem tiver na tua frente, que se segure. Vejo você como se você estivesse comendo aí um espinafre. Igual o Popeye, né? E adquirindo forças pra passar por cima. Aqui, você já tá antenado com a traição. Você já tá aí ligadinho em uma pessoa que não é sincera com você. Você tá bem ligado nisso aí. Só que essa pessoa, ela sabe que você aí também não é de bobeira. E essa pessoa já tá arquitetando, ou já, de repente, colocou a mão numa energia contra você, tá? Ou em palavras, ou em feitiço, ou em demanda. Fique atento aos sinais no dia de hoje. Fique atento aos sinais, aos comportamentos das pessoas que te rodeiam. Porque através dessa sua intenção, você vai chegar a uma conclusão. Escorpião! Escorpião, escorpião! Escorpião, olha só. Para de ficar se preocupando de forma antecipada, sofrendo antecipadamente. Porque a gente é como um peru de véspera mesmo, não tem jeito. E aqui eu tô vendo uma interferência. Eu tô vendo você lutando pra contornar algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento. Algum tipo de doença de ordem física. E eu vejo que parece que você não tá conseguindo achar um reforço. Você não tá conseguindo achar algo pra se agarrar. Gente, na falta desse algo pra se agarrar de forma terrena, se agarre as coisas espirituais, as coisas de cima, tá? Só pra você saber. Aqui, a insistência de uma mulher querendo realmente semear discórdia na tua casa, na sua família. Bota essa pessoa pra correr. Se você sabe, já começa a mexer os seus pauzinhos. Por quê? Tem gente querendo realmente mexer com o que você tem que é de mais sagrado. Ou seja, seu casamento, ou seja, sua família. Tem gente querendo bagunçar o coreto aí. E às vezes do nada, gente. Essa pessoa tá agindo de forma até, sabe? Nossa, gratuita. Não é pra isso. Sabe? Parece que a pessoa tá insatisfeita com você, mas não é porque você fez nada com essa pessoa em si. Parece que a pessoa tá querendo fazer isso realmente pra te ver mal. Sabe? Com uma energia possuída pra te prejudicar. E você nem fez nada pra essa pessoa em si. Olha só. Aqui a carta do mago veio. É onde eu falo do seu poder. Você tem poder de colocar as coisas no lugar. De colocar essa pessoa no lugar. De se levantar. Sabe? De falar assim, ó. Não, o boi não tá morto não. Tipo isso, sabe? Então você tem esse poder. Você tem o seu quequê de espiritualidade. Você pode fazer a diferença. Não deixa, não. Não deixa. Não dá mais brecha, não. Você dê uma brechinha aí e entrar e fizer o que quiser. Agora é hora de você limpar a casa, tá? De segurar essa chave aí. Trancando as portas pra esse tipo de situação. Sagittário. Sagittário. Sagittariano, Sagittariana. Novas perspectivas aí pra você. Oportunidades, desejos realizados. Olha a situação aí. Ou essa situação é pra você. Eu posso investir. Eu posso ir. Vai dar certo? Vai. Tenha segurança de que já deu certo. Insistência. Confirmou. Decisões têm que ser tomadas. E você não sabe qual direcionamento tomar. Aí uma pessoa falou assim, que tá me ouvindo agora. Ah, se eu pudesse... Eu queria uma consulta com você pra ver o que eu faço. Não. A espiritualidade... Pode marcar a consulta comigo, tá? Tô te esperando, vai ser o maior prazer. Mas a espiritualidade vai te direcionar. Mas se você tiver tempo, marca antes de tomar a decisão aí. Porque é uma decisão realmente que tá aí diante de você. Tá? Roubo de energia em relacionamento por causa de dinheiro, por causa de grana. O que que tá acontecendo? Não entendi. Qual é o problema aqui por causa de dinheiro? Por causa de divisão? Por causa... Eita! Relacionamento que chega a esse nível. O amor tá onde nessa história? Ah, tá. Não existe. Só um jogo de interesses. Ou... Quem leva a margem nessa história? É hora de você ficar de olho nas pessoas que te cercam. Ou nas coisas que te oferecem. Uhum. Tá? Aquela pessoa, de repente, se mostra muito servil pra você. Nunca tinha tido esse comportamento. De repente, a pessoa fica um docinho. Ó, abre teu olho. Já dei logo a dica. Vamos lá pra Capricórnio. Capricorniano, Capricorniana. A carta do chicote veio. Trazendo confusão em família. Brigas, rivalidade. O arquivo vai pegar fogo. É, tem uma história aí. Pode você estar envolvido? Pode. Como outras pessoas aí, aclopando a família. Sim. Tá? Dificuldades pra você por conta de feitiço. Já não é de agora. Travou tudo. Nada flui. Você trabalha. Nada funciona. Dinheiro não dá. Que perrengue danado. Feitiço. E é feitiço. Demanda. Não tem pra onde correr eu falar outra coisa. Mas, Uri, como é que eu vou fazer? A vitória vai ser pra mim? Isso vai mudar? Essa situação vai mudar? Claro que vai. Isso depende de você. De você enxergar que tem saída. De você enxergar que tem solução. Qualquer coisa, marca sua consulta comigo pra gente estar vendo isso. Porque teu dinheiro tá entrando na mão, saindo pela outra. Tudo não dá. Você trabalha pra caramba. Cansado. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Você tá perdendo o equilíbrio. Não sabe nem mais o que fazer. Fica pensando besteira. Olha só. Muita cobrança em cima de você. Dívidas. Cobrança. Situações. Apontamentos. Críticas. Meu Deus, gente. Não sabia que você estava assim, não? Aquário. Aquariana, Aquariana. Novidades boas aí pra vocês. O que você espera, você alcança. Aqui tá falando de estabilidade, boas e novas. Aqui tá falando de melhoria, possivelmente, pra quem tá esperando aí, né? Uma promoção, um trabalho. Tá beleza, tá tranquilo. Aqui veio uma energia. Presta atenção. De alguma coisa, de lá de trás, que você não sabe notícia há muito tempo. Porque pode ser de alguém, ou de uma situação, chega pra você de uma forma muito rápida. Alguém te traz uma notícia de uma situação, ó. E realmente, aqui fala também de dinheiro. Aqui fala que alguém que te deve há muito tempo, pode te pagar, te procurar, pra acertar com você aí. O modo de estar te pagando. Olha que beleza, gente. Vamos parar, vamos parar aí. Você não gosta de ser julgado. Mas você tá fazendo julgamentos aí, julgamentos precipitados, tá? Cuidado com seus julgamentos, porque você pode responder por eles de lá na frente. Você não tem esse poder, você não é juiz. Então, para. Para de ficar julgando. Tá? Porque da mesma forma que você tá julgando, você vai ser julgado. Só pra você saber. Peixes. O peixe. Energia de gravidez veio aí, tá? Então, vocês já estão sabendo. Aqui fala que a espiritualidade vai mudar uma situação pra tirar você dessa confusão mental. Tua cabeça não tá lá nessas coisas, mas a espiritualidade bota a mão aí e muda essa história. Aqui fala de alguns imprevistos, alguns acontecimentos. Esses imprevistos podem chatear um pouquinho, mas calma que tudo isso tem que ser, tem que acontecer para que as coisas mudem de uma forma mais concreta. Então, o imprevisto acontece, mas... Ah, por exemplo, eu era pra ser chamada o tal dia. Eu era e era pra ser assim e não tá sendo. Alguém marcou alguma coisa comigo e não tá cumprindo imprevistos? Aqui me falam de estar acontecendo, mas aqui me fala que é pra você manter a linha, manter o quadro, que logo, logo isso aí vai mudar. Aqui fala também sobre proposta. Alguém te fazendo uma proposta. Alguém na família passando por dificuldade. Pode ser depressão, vícios. E realmente você aí não sabendo o que fazer, pedindo do teu jeito, do teu mal da espiritualidade, que entre aí com providência. Você vai precisar realmente de ajuda espiritual como pessoa aí da família, tá? Pessoas de perto de você, realmente tá complicada, não vou mentir não. Marca sua consultinha aí, que a gente faz esse trabalho, tá? De libertação, de limpeza, pra tirar essa pessoa que tá te preocupando tanto, que vai trazer mais preocupação, se você não fizer nada. Olha só, o mensageiro vem. Hoje tem uma mensagem pra você. Provavelmente, lembra que eu falei de imprevisto, mas que logo vai ser tudo ajustado? Exatamente. Eu acredito que mesmo que você passe por imprevisto durante o dia, à noite você vai ter um parecer mais favorável aí, tá? Você vai ter a pessoa, de repente, colocando pra você aí uma data, se posicionando com relação a um imprevisto. E quando eu falo também de mensagem chegando, são mensagens pra te levar adiante, tá? Então, não é um dia, não que seja um dia ruim, perdão, não é que não seja um dia bom, mas também não é um dia ruim, tá? Mas você pode equilibrar aí, agora com relação a essa parte da família aí, pegou um pouquinho, puxado, tá? Tem que ver isso aí, pra que as coisas não pioram, que ainda pode piorar. Um beijinho de luz pra vocês, Papai do Céu abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. Gratidão, universo. Mil vezes gratidão. E aí E aí E aí E aí O que é isso?